Na cidade de Caratinga, a polícia militar apreendeu mais de 100 quilos de maconha, arma de fogo, dinheiro e munições. É pra todo lado, né, gente? Ó, o caso foi registrado no bairro Aparecida. Olha lá, o tantão de trem que a Gisele mostrou ali agora, pô, que daí vem isso aí, ó. Mais de 100 quilos. Como é que tem droga na nossa região, né? Olha lá, olha! Ó, os policiais fazem até aquela artezinha, olha lá. Isso foi hoje, né, geral? Amanhã de hoje, conhecido como quinta-feira. Gurinha mesmo, né? É, foi gurinha mesmo. É, olha lá. Olha os policiais arrumando tanta coisa lá. Aí aquele ali vai pra nota dele lá, ó. Vai pra ficha, né? Nota meritória. Excelente a apreensão, tal, tal, tal. Deixa tudo organizadinho na mesa lá, ó. Olha. Nossa senhora. É muito droga. É Ipatinga, é Caratinga. Encheu uma mesa e uma bancada, Jarão tá lembrando ali, né? Eu tô rindo aqui é pra não chorar, viu, Jarão. Eu tô rindo aqui, né?